A outra pergunta que eu tenho, a penúltima pergunta, é por que amamentar depois de um ano é importante? Bem, muitos trabalhos mostram que o leite materno continua sendo importante até dois anos ou mais para o bebê. Então o Ministério da Saúde preconizou que o aleitamento é indicado até dois anos ou mais e exclusivo até seis meses. O bebê até seis meses consegue se alimentar e consegue ganhar peso exclusivamente ao peito. Ela não precisa ter o trabalho de fazer outro, preparar outro alimento nem nada mais. E que é muito mais prático, viu? Verdade. Você ainda está nessa fase? Aproveita para dar mamar, porque depois que começam as comidinhas, aí você tem que andar com o café, com o lanche, o café da manhã que eu digo, o lanche, aí você tem que andar com o almoço, com o lanche da tarde, aí você tem que voltar rápido para casa porque não deu para levar a janta. Verdade. É, mais ou menos assim. É isso mesmo, dá muito mais trabalho preparado, né? As comidas do que o mamazinho. Do que dar o peito, tirar o peito. Meu marido falou assim, ah, uma massa para o peito para fora da peita, fala desse jeito para mim. É verdade. Então, um leite de uma mulher, de um bebê de mais de um ano, de mais de dois anos, ele ainda é riquíssimo em vitamina C, vitamina A, imunoglobulinas, ele tem em torno de 45% de imunoglobulinas. Certo. Então, esse leite, nessa fase do bebê, ele é muito importante ainda, mesmo que ele coma, que ele jante, né? E ele, claro que comendo, se alimentando, ele vai fazendo os horáriozinhos dele de mamar. É verdade. O Enzo hoje, ele mamo de manhã e de noite. Às vezes, quando ele me vê em casa para uma alcinha, ele não quer, mas em regra é de manhã e de noite. E é dele, ele que pede nesses horários. Ele que faz, no horário dele. E eu sempre dei, tanto de um quanto do outro, de lhe de manco. Na verdade, não. A Pietra, no início, eu tinha que dar de três em três horas, porque... Você tinha que acordar. É, ela nem acordava. Tinha que tirar a roupa toda, tinha que molhar o pé com água fria para ver se acordava, porque ele não queria acordar. Ela era um bebê sonolente. É, e já ele não, é totalmente o oposto. E nessa questão de, você acabou de falar aí, de amamentar até os dois anos, que é dois anos ou mais. Uma criança que mama com quatro anos, ela tem nutrientes ainda? Esses mesmos nutrientes? Ela tem esses mesmos nutrientes que eu falei. Então, esses nutrientes, eles funcionam de uma forma do leite materno, que a criança, ela tem menos riscos de ter doenças hipertensivas na infância, infecção urinária, infecções respiratórias. São crianças que adoecem menos. Se adoecem, eles têm uma resposta mais rápida à doença, né? E o aleitamento, ele previne doenças oncológicas na criança até a vida adulta. Então, você trabalha uma criança hoje, mas você está trabalhando lá na frente um adulto que não vai viver em emergência, doente, né? Um adulto saudável. Que legal. Isso é bom. Pra gente ver o quanto a alimentação é importante desde o da barriga, né? Porque ontem a gente fez uma live e eu estava falando nessa live sobre a alimentação infantil. E a importância do açúcar, assim, as pesquisas que eu fiz, os estudos que eu fiz, quando você evita na criança o açúcar até os cinco anos, você evita na vida adulta dela problemas cardiovasculares, diabetes e inúmeras outras coisas. Porque tem gente que fala que eu sou doida, porque eu evito muito o açúcar na vida do Pietra, do Ezo. Hoje, assim, eu não estouro mais com, sabe? Eu não fico desesperada porque comeu alguma coisa de açúcar. Mas eu evito, tanto que às vezes eu chego em uma festinha e ela fala, mamãe, posso comer isso? Aí eu falo, filha, poder você pode, mas não deve. Mas você tem certeza que você quer? Aí às vezes ela até me pergunta, por que? Eu falo, porque você tem muito açúcar. Mas eu queria experimentar. Eu falo, então tá bom, então você experimenta. Ela morde e deixa de lado. Se eu não fizer isso, provavelmente quando ela comer, ela vai querer comer inteiro. Então é melhor ela provar e deixar de lado e ver que o dela é melhor do que essas outras coisas. Mas a importância de você cultivar um hábito saudável pra você e pra criança, tanto que a primeira coisa que a pediatra corta quando eu tô amamentando, ou quando os meninos ficam doentes e eles amamentam, é a minha ingestão de leite. Tudo que tem leite, ela corta. Corta, corta queijo, corta leite, corta isso, corta aquilo. Por conta de refluxo, de inúmeras outras coisas, ela corta tudo. Vocês têm histórico em relação a isso? É. Pois é, principalmente quando uma mulher tem histórico, que a criança tem intolerância, histórico familiar, o profissional já fica de olho pra observar como vai ser a evolução desse bebê. A pedra teve intolerância. Então, a gente, açúcar, leite, derivados em grande quantidade, eles não são bem-vindos no nosso cardápio. Embora a gente saiba que a gente precisa de leite, precisa de derivados, mas existem pessoas que têm intolerância à lactose do leite e têm intolerância a alguns bebês pelo que a mãe ingere. E se é ingerido em grande quantidade, se a criança tem intolerância, ela vai apresentar raja de sangue nas fezes, ela vai apresentar fissura anal. E a mãe pode fazer uma dieta mais saudável. A gente, necessariamente, pra ter saúde, não precisa ingerir tanto leite e derivados de açúcar. A açúcar é outro vilão. Você vai fazer um bem pra você mesma. E a última pergunta que eu tenho é quando a mãe tem pouco leite, ou quando ela tem muito, mas ela acha que é fraco. O que você pode falar sobre isso? O que os trabalhos mostram é que, mesmo mulheres desnutridas, elas são capazes, a gente pensa na África. Mulheres que, elas salvam os seus filhos e a única fonte que eles têm é mamar nelas e eles não morrem por isso, por esse motivo. Mesmo mulheres desnutridas, elas podem amamentar os seus filhos. O que é importante a gente saber é que a maioria das mulheres, por mito, elas se veem incapazes de produzir leite. Quando você vai avaliar individualmente a história daquela mulher, você percebe que é algo que ela traz da história dela, da história familiar dela, do estado emocional dela, que ela acha que ela tem pouco leite. Você, avaliando, você vê que ela não tem pouco leite. E o que é mais legal, que eu acho, é mostrar o cartãozinho do bebê, mostrar que ele está evoluindo, que ele está ganhando peso, que ele está na curva certa, né? Os pontos positivos todos da amamentação e que estão dando certo. Então, o bebezinho, ele muda muito o tamanhozinho do estômago dele. E ele, nesses momentos de picos de crescimento, de aumento da ingesta dele, ele mama mais. E o corpo da mãe responde de acordo com a exigência desse bebê. Depois equilibra, né? Então, é importante ela saber como o corpo dela funciona, porque a maioria das mulheres, desses 22 anos que eu atendo na área de aleitamento materno, a maioria não tem baixa produção. E elas acham que elas têm baixa produção. Tem queda de produção. Quando você vai... E o bebê cresceu 4, 5 centímetros. E precisa entender os picos, né? Por exemplo, tem cocô que fica sem fazer cocô 2 dias, 3 dias. E às vezes isso é normal, porque às vezes ele está no suco de crescimento, porque ele não tem o que evacuar. Ele está simplesmente absorvendo tudo aquilo por ele. Isso mesmo. Está absorvendo 100% de tudo que ele está ingerindo. Depois ele volta a funcionar normalmente. Então, se o bebê fica de 1 a 3 dias aí sem evacuar, não se preocupe tanto. Os bebês de aleitamento materno. É, de aleitamento materno que eu estou falando, gente. A gente está aqui falando sobre esse assunto. Então, tem que focar nisso. E saber que todas essas dicas, elas são muito preciosas, gente. Eu sei porque o tempo da Sonhama é precioso. Ela atende muitas mães. Ela atende na saúde pública também. Então, assim, o tempo dela é muito precioso. Eu sou muito grata por você disponibilizar o seu tempo para estar aqui comigo. falando para as mães que não têm essas informações. Que muitas vezes eu conheço pessoas que falam para mim assim, ah, eu amamentei o meu bebê. Eu nunca me esqueci, eu estava grávida, doença. Uma mocinha no salão, eu fui no salão fazer meu cabelo. E ela falou assim, ah, você está de quantos meses? Eu falei, ah, estou de 7. Ela falou assim, ah, eu tenho um bebê de 2 meses. Eu falei, ué, mas o que você está fazendo aqui? E ela falou para mim e falou assim, ah, é porque ela não quis pegar meu peito. E aquilo me doeu o coração, porque eu falei, gente, como assim? Eu falei, você tinha leite? Ela, sim, mas eu acho que era pouco, porque ela não quis pegar meu peito. Então, eu vi que ali era uma falta de informação absurda. E que se ela tivesse escutado um pouquinho de alguém falando sobre esse assunto, talvez ela tivesse lutado um pouco mais. A necessidade de voltar ao trabalho tira muitas mulheres do aleitamento matérico. É verdade. Isso é uma coisa que o nosso país precisa modificar. E eu tenho visto pessoas se levantando contra isso, né? Para, contra não, a favor disso, para modificar isso no governo e tal. Mas é muito importante que você possa divulgar essa informação para as pessoas que você conhece. Se você conhece uma gravidinha, principalmente em primeira viagem, porque é onde as pessoas têm o baque. Eu escuto muita gente falar assim, ah, amamentação? Amamentação era ter povo sorrindo nas fotos com o neném mamando no peito. Não tem nada daquilo. É tudo diferente. Não é diferente. É só porque o início é mais complicado às vezes. Tem mães que não sofrem, mas tem mães que sofrem muito. Então, se você conhece uma mãezinha que está passando por uma situação dessa, fala com ela, mostra esse vídeo para ela, que a gente vai poder ajudar mais pessoas, tá bom? E agora, Suyama, depois de todas essas perguntas, eu queria saber se tem mais alguma dica que você quer dar para a gente, mais alguma coisa que você quer disponibilizar para a gente, para as mamães aí, principalmente de primeira viagem. Então, eu gostaria de alertar nos primeiros sinais de que vocês estão tendo dificuldades, que vocês possam procurar profissionais de saúde, banco de leite humano, que possam, seja na rede pública, na rede privada, que vocês possam procurar ajuda, né? E se não conseguirem resolver uma dificuldade com a amamentação, se estão passando por dor, mama muito cheia, pode doar leite, salvar muitas vidas. Eu falo que doar leite é doar vida para outras vidas, né? Então, vocês têm... nós temos os sites do Ministério da Saúde. Aqui em Brasília, a gente tem o aplicativo Moringa, que explica tudo, tudo, tudo sobre como tirar o leite, como fazer, como massagear a mama com a mão, dar ela para a base, o recipiente, que é um vidro com tampa de plástico, a gente tem padronizado na Secretaria de Saúde. A mãe recebe do Corpo de Bombeiros o kit coleta na rede pública. Legal. E na rede privada, eles entregam também o kit coleta para essa mamãe que está precisando, que é gorro, máscara. E aí, ela massagear a mama, dar ela para a base, com as mãos bem lavadas até o cotovelo, pressiona para dentro e vai tirando. Começa a sair gotinha por gotinha, mas depois dá um alívio e começa a sair bastante leite. Depois começa a jorrar leite, tá gente? Então, assim, não se assustem no terceiro dia, quarto dia, quando a mama encher muito. Comecem a massagear, não é indicado fazer absolutamente mais nada, além da massagem e da extração do leite várias vezes ao dia. Muitas mães tiram para o próprio filho, quando esse bebezinho está precisando. Eu fiz isso com a translactação. Com a translactação, você só tirava no peito. Eu tirava do meu, para evitar dar a fórmula, porque prendia o intestino da Pietra, eu tirava do meu e aí eu colocava na pontinha para ela. Muito bem. Não era sempre que eu conseguia, mas eu tentava e dava certo. A diferença é ficar só no peito. Você foi doadora da Pietra, né? Então, não esqueçam disso. No lugar de jogar esse leite fora, um vidro de café solúvel, com tampa de plástico, lavou, tirou todos os papéis, ferveu por 15 minutos, seca ao ar ambiente, você pode congelar o leite. Até 10 dias ligar para o banco de leite mais próximo de sua casa, e ele vai buscar e leva o kit e coleta, tá? Então, qualquer vidro com tampa de plástico, desde que esteja lavado e fervido, você pode usar para doar leite. Que bom. Então, gente, essas são as dicas que nós temos hoje aqui com a Soyama. Eu agradeço a vocês que estão assistindo. Te agradeço, Soyama, por você estar conosco. É um prazer. Você ter disponibilizado o seu tempo para falar para essas mamães e papais, né? Porque os pais fazem parte totalmente desse processo. São essenciais. Os maiores tratores de leite e ajudantes são os pais. É verdade. Eu falo que são pães, não são pais. Então, ajudam muito na massagem, na extração do leite. Eles aprendem, então... A sua massagem... Eu quero parabenizá-los nesse mês de agosto, né? É verdade. Que é o mês da saúde do homem, o mês do aleitamento, é o mês dos pais. Então, de parabéns. Se você demora 10 minutos na massagem, o seu marido vai ser 5 minutos. Pode ter certeza disso. E não dói, tá? Não dói. É verdade. Eles ajudam bastante. Massageia e ajuda muito. Então, muito obrigada por estar sonhando. Obrigada a todos vocês e até mais. Legenda Adriana Zanotto